Parts de observador no Leviathan. Fala amiguinhos, aqui sou Joe, Joe X. Para fazer essa etapa dessa jornada da ADA, a gente precisa entrar na raid Leviathan. A gente vai para Nessu, escolhe a raid Leviathan. Cadê Leviathan? Aí a gente vai pegar Leviathan mesmo, o do meião aqui. E inicia no normal, 750. Agilidade. É muito importante você estar ágil. Eu estou utilizando o caçador, que já é famoso por ser ágil. Estou usando o arco, estou usando a classe, subclasse de arco. Estou usando esse arco aqui, que tem uma mobilidade boa também. Não sei se influencia ou não. E as roupas, eu estou usando os itens do solstício, que a gente ainda está no solstício. E esse solstício já é legalzinho, mas o que eu fiz? Eu coloquei mod. Eu coloquei mod de mobilidade melhorada. Com isso, eu estou com 90 de mobilidade. Entrou aqui em Leviathan, então a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, a gente vai achar o local das alavancas. Talvez você não consiga de primeira, é normal. Eu também não. As alavancas. Para fazer as alavancas, você tem que ser muito rápido ou pede para alguém te ajudar. Se você tiver um amiguinho, já ajuda. Se tiver dois, melhor ainda. Então, a gente tem que fazer a sequência. Entrando aqui, a gente tem três pilares. Cada pilar com duas alavancas. E a gente vai contar assim, da esquerda para a direita, começando desse primeiro pilar. Alavanca 1, alavanca 2, alavanca 3, alavanca 4, alavanca 5, alavanca 6. A sequência aqui agora, na tela, a sequência. 1, 5, 3, 2, 4, 6. Essa é a sequência que a gente vai seguir. A gente vai ativar nessa sequência. Então, vamos lá. Aê! Abriu! Ah, moleque! Tá vendo? Ficou tudo abaixado. Fez um barulho e parece que abriu. Bom, liberadas as alavancas. Agora, a gente vai lá para o tal do fosso. Então, a gente tem que subir aqui. Aqui, a gente sai no andar que a gente estava. Pode ir subindo. Vai subindo, subindo. Subindo. Ó, a gente vai subir no mesmo nível que estão esses trem. A gente não vai subir por eles, porque a gente provavelmente vai cair muito mais alto. Ó, é aqui. Lá em cima é onde a gente vai se a gente atravessar o cano. Então, a gente está aqui. O que a gente fez lá com as alavancas, abriu esse fosso aqui. Bom, então, bora lá buscar. Cuidado que se você cair na água, você morre. Aqui é só ir reto ali para toda a vida, tá? Aqui não tem nada. Chegou aqui no final, à esquerda tem o maquinário que liga o ventilador. Ou elevador, também assim conhecido. Bate a cabeça. Beleza, chegamos aqui. Não tem muito erro. Vai meio que seguindo aí, que uma hora você chega lá. Abre o trem. Cheio das alavancas esse lugar aqui. Ó, agora a gente já vai ter o observador, tá vendo? Bom, o que eu fiz? Eu fui lá, dei uma geral, voltei, a porta fecha sozinha aqui, e a alavanca levanta. Você abre de novo e estão aí, de novo, os trem. O respawn é muito rápido. Se você sair da porta, se a porta fechar sozinha, se você limpou aqui e sai, ele já respawna. Vou mostrar para vocês aqui o truque que a gente vai fazer. A gente vai ficar saindo e entrando. A gente está entrando por essa porta aqui agora, certo? Daqui a pouco, a gente vai usar outra porta. A gente vai usar outra porta. vai usar outra porta. Beleza, dá um rolê, ver se não tem mais nenhum mob, beleza, então são só os observadores, certo? Cuidado que sempre ele dropa uma bombinha. Aqui. Chegar bem próximo de completar, né? Ó, aí o que você faz? Dá uma volta aqui, ó. Ó, completei a área aqui. Não tem mais nada, pode olhar pelo mapa, você vai ver que não tem mais nada, tá? Se você entrar aqui, ali tem uma esteira, você vai pra um outro ambiente que tem mais observadores. Mas aí o que eu vou fazer, ó? Olha, troques. Terminou, limpou a área, não tem nada, eu vou sair por essa porta aqui, ó. Que dá num lugar que não tem nada, tá vendo? Escutou o barulho lá, ó? Ele fechou a porta. Fechou a porta, então vamos abrir a porta. Vamos abrir as portas da esperança. Você viu que ele já tá mostrando o que tem? Ah, ficou imune com quase nada de life. Com um singelo susto ali, ele morreria. Ó, então, é só fazer isso. Entra, vem nessa porta, vai pra outra, vem pra essa. E vai repetido às vezes. Da hora que ele tá atrás do escudo do observador. Faz repetido às vezes. Que você vai conseguir aí o sucesso. E se você tiver algum save do Leviathan. Fazendo esse caminho do poço, você pode chegar aos baús também, viu? Só que o baú vai tá trancado. Porque você precisa ter passado pelos locais lá. Pra poder abrir o baú, né? Ó, então vou dar um rolê só pra ver se não tem mais nenhum biço. Não, então são só eles. Assim, em cima da bombinha. Valeu, amiguinhos. Dê seu like, se inscreva. Compartilha, compartilhe nas redes sociais. Seja membro do canal. Aquele abraço. Aí, completei, tá vendo? Nem preciso do último.